Olha, você sabia que passar trote para a polícia, para os bombeiros e outros serviços essenciais, isso é crime? É, e segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, de janeiro a agosto desse ano, foram registrados mais de 33 mil trotes. E isso só para o corpo de bombeiros. Vamos ver uma reportagem. Uma brincadeira de mau gosto, sem graça, que atrapalha o trabalho de pessoas treinadas para salvar vidas. E ainda traz prejuízo aos cofres públicos. O SAMU, por exemplo, recebe quase 80 mil ligações por mês. Cerca de 8% são trotes. Resultado, telefones ocupados com ligações desnecessárias. Enquanto do outro lado da linha, tem alguém precisando de ajuda. Isso sem contar que uma equipe de profissionais se desloca para atender uma ocorrência falsa. Foi o que aconteceu com os bombeiros no último domingo. Um suposto caso de afogamento no Lago Paranoá mobilizou 25 militares, nove viaturas, helicóptero e jet-ski. Tem testemunhas que disseram, mais de uma, disseram ter visto alguém se afogando. Acionaram o posto nosso. Os bombeiros cercaram-se das ações necessárias para demarcar o local onde elas indicaram. E procedemos, então, a partir daí, à varredura submersa, a fim de localizar o suposto afogado. Mergulhadores de resgate procuravam pelo corpo, mas não acharam nada. A mulher que fez a chamada não se identificou e desapareceu quando os bombeiros chegaram. Passar trote é crime, como lembra a polícia militar. Apesar da lei ser branda, se fosse mais severa as pessoas não fariam isso, é crime. E a gente precisa contar com a consciência da população, com a educação, porque não pode acontecer isso. A polícia militar depende disso. Depois vem a reclamação. Ah, eu liguei no 190, não consegui. A PM também é vítima dos trotes. No ano passado, 15% das ocorrências registradas não eram ocorrências. Do começo do ano até agora, a PM recebeu mais de 600 ligações sobre casos que não existiam. Do outro lado da linha, geralmente crianças. A maioria dos trotes são no período que as crianças estão entrando na aula e estão saindo. Então os trotes vêm nesse horário. Então são crianças brincando, falando que estão tendo assalto, está tendo um estupro, está tendo alguma coisa e acionam a polícia militar. Às vezes a gente não consegue identificar se é trote ou não. A gente manda a viatura, desloca policiais em alta velocidade, porque dependendo da situação, a gente tem que ir muito rápido para salvar a vida. E aí acaba que a gente coloca em risco a vida dos policiais, tem um gasto público, né? Com gasolina, pneu, manutenção da viatura, o gasto dos policiais e também a população, principalmente, que poderia estar atendendo uma ocorrência que a gente deixa de atender por conta desse trote. Claro, e custa dinheiro, né, gente, mandar viatura, mandar bombeiro, mandar helicóptero, às vezes, num resgate que não era necessário. Para os pais e mães que estão nos assistindo, o pedido é esse, oriente seus filhos, explique que não é uma brincadeira legal de fazer. E para você, menino, menina que assiste agora, o tio vai te falar aqui, ó, passar trote em polícia, bombeiro, não é legal. Tem vezes que tem uma pessoa realmente precisando de ajuda, liga para a polícia e aquela viatura está ocupada por conta de uma brincadeira que você fez. Então você faz o quê? Passa um trote na sua avó, passa trote na sua tia, toca a campanha do seu vizinho e sai correndo, mas passar trote na polícia e no bombeiro, não, não é legal.